Vou iniciar aqui a gravação, ficar tudo documentado. Bom, gente, a gente vai fazer uma revisão das atividades da aula passada, certo? E assim, desta forma, a gente possa dar início a um conteúdo novo, tá? Então a gente vai fazer uma revisão, uma correção, revisão, e aí eu já vou entrar com coisas novas para vocês relacionado à nossa matéria, tá bom? Bom, então aqui eu tenho a primeira planilha lá, né? Primeira atividade lá que vocês tiveram que fazer. Onde, gente, o maior desafio aí, a maior dúvida que eu acabei recebendo aí durante esses dias, depois da aula, foi na interpretação, tá? Foi na interpretação, na interpretação da leitura, de você ler e você transformar isso na linguagem, tá? Da planilha eletrônica, tá bom? Bom, então primeiramente, eu tenho aqui duas colunas que precisam ser resolvidas. A coluna aumento e a coluna novo salário, tá? A coluna aumento, eu preciso criar um teste lógico, preciso criar uma função C, tá? Aonde eu vou ter um valor monetário de aumento de salário para cada pessoa, tá bom? E aqui no novo salário, que é essa outra coluna aqui, eu vou pegar o salário antigo mais o aumento para poder descobrir o novo salário, tá? Então, vamos lá no que nos interessa, que é a função C, tá? Primeiramente, eu preciso ler para saber se é uma função C, o que tipo de função que eu vou ter que utilizar. Então, aqui ele já começa o teste, o enunciado aqui, falando se o salário for menor ou igual, tá? Então, logo de cara aí, eu já consigo assimilar que é um teste lógico. Então, vamos seguir aqui, igual, C, abro parênteses. Aí, o que ele pergunta aqui? O salário, então eu vou clicar aqui no salário. For menor, então eu coloco o sinal de menor e coloco o sinal de igual. Tá aqui. Aí, ele me dá uma referência igual a mil. Então, é importante escrever mil sem ponto, sem vírgula, escrever o número mil cru, tá? Legal. Ponto e vírgula. Porque aí ele me fez uma pergunta, se o meu salário for menor ou igual a mil. É uma pergunta. Aí, o que ele me fala depois aqui, gente? Ele me fala que eu vou ter um aumento de 40%. Tá? Se eu vou ter um aumento, o aumento ele é em cima de alguma coisa. Então, ele é em cima do salário. Então, eu vou pegar o salário, vezes 40%. Lembrando que toda vez que for porcentagem, eu tenho que colocar, toda vez que tiver porcentagem, eu faço conta de multiplicação. Então, aumento de 40%. Ponto e vírgula. Eu terminei mais uma etapa da nossa função, que foi o teste, o valor C verdadeiro da função C. Aí, aqui embaixo, ele me dá uma outra condição. Então, ele pergunta de novo, se for maior, então é uma outra condição. Então, se o salário for maior que mil, repetindo, coloca mil de forma crua, sem ponto, sem acento, sem nada, ponto e vírgula. O aumento de 30%. Aumento de 30%. Então, vai ser o salário, vezes 30%. Se eu abrir duas funções C, eu tenho que fechar dois parênteses. Tenho mais alguma coisa aqui no meu teste? Não. Aí, ele fala, os valores de 360 e 1.200 da primeira linha deverão ser calculados. Então, aqui foi um exemplo que ele quer o valor em valor monetário. Ele não quer em porcentagem nem nada. Então, aí é o teclo ENTER. Então, ele bateu 360. E aqui eu vou pegar o aumento mais o salário antigo para saber se bateu 1.260. Bateu 1.260. Então, esse daqui é a forma desse exercício ser feito. Vou fazer mais um aqui. Para a gente poder... Né? Vamos lá. Igual C. Abro parênteses. Tudo com base no salário. Salário. Certo? For menor ou igual a 1.000. Então, põe o 1.000 lá. Ponto e vírgula. Nós vamos ter o salário vezes 40%. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta novamente o C. Se o salário for maior que 1.000, ponto e vírgula, vai ser o salário vezes 30%. Fecha dois parênteses. Então, ele me deu aqui, posso colocar estilo moeda. E aí eu vou pegar esse, o 450, mais o 1.500. Vou pegar o aumento mais o salário, ou o salário mais o aumento, tanto faz a sequência, porque é uma somatória. Tá aí, 1.900. Certo, gente? Então, aqui nesse primeiro exercício, é desta forma que a gente precisa estar calculando aí o teste. Tá bom? Eu vou até copiar aqui o teste e colocar aqui para vocês verem aí a sequência. Tá bom? Então, basicamente, o primeiro exercício, para estar correto, a função C tem que ser feita dessa forma. Tá bom? Bom, vamos lá para a correção do segundo exercício. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma reorganizada aqui. Nessa tabela aqui, nessa tabela aqui, em alguns casos, ele estava dando erro. Ele estava dando erro lá na hora de você fazer a conta. Aí, eu pedi para a galera tirar o ponto. Tirar o ponto e deixar só o número. Aqui, no meu caso, não vai dar erro, porque ele não está entendendo que é um texto. Mas, em alguns casos aí, quando vocês foram fazer, eu acabei orientando a fazer dessa forma. Tirar o ponto para poder estar fazendo. Porque estava dando zerado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender aqui. Eu tenho... Que eu preciso analisar na tabela. Eu tenho aqui alguns títulos. Janeiro a março, abril a junho, julho a setembro, outubro a dezembro. Então, eu tenho bimestres aqui, né? Tenho trimestres, perdão. 3, 6, 9, 12. Tenho trimestres. E aqui, eu tenho um valor que é acumulado nesse trimestre. Certo? E aqui, eu tenho total do ano. Está vendo? Tenho aqui total do ano. Então, aqui, eu logo de cara, eu sei que eu tenho que fazer uma função chamada soma. E somar esses valores aqui. Que vai dar esse valor pequenino aqui. Tá? Ficou assim, a gente aumenta a coluna. Tá? Ele vai ficar quadradinho assim, cheio de joguinho da velha, né? O sustenido. O hashtag. Vai ficar assim. Você vem aqui e aumenta a coluna. Aí, ele mostra o valor. Tá bom? Então, aqui, eu também tenho a mesma coisa. Tá vendo? Fazer a função soma. Então, aqui, também, eu vou somar. Igual soma. Certo? Vou somar aqui. Beleza. Somei aqui. Está aqui os resultados. Bom, aqui, o que eu quero saber? Vou até fazer de uma cor diferente aí. Aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber o total do trimestre. Então, janeiro a março são três meses. Então, aqui, eu tenho que somar essa coluna, né? Então, vamos lá. Igual soma. Vou somar aqui. Tá bom? Igual soma. Vou somar aqui. Igual soma. Vou somar aqui. E aqui, para terminar, igual soma. E vou somar aqui a coluna. Vou colocar aqui também, estilo moeda, para ficar bonitinho. Para a gente aprender. Legal. Agora, receita líquida. O que seria receita líquida? A gente tem aqui um valor. Nós temos aqui um valor. Um valorzinho aqui, bonitinho. Que é o que a gente recebeu. Que nós temos. E aqui, eu tenho o que eu gastei. Tá? Então, a gente vai fazer uma conta de menos. Vou pegar aqui o quanto eu ganhei, menos o quanto eu gastei. A gente já teve alguns exercícios assim. Então, o que eu ganhei, menos o que eu gastei. Tá vendo? O que eu ganhei, menos o que eu gastei. O que eu ganhei, menos o que eu gastei. O que eu ganhei, menos o que eu gastei. Se você fizer a conta ao contrário, vai dar negativo. Então é importante você se atentar nisso E nesse caso a gente não gastou mais A gente não gastou mais A gente gastou adequado ao quanto a gente recebe E aqui, o valor acumulado do ano O valor acumulado do ano de despesas É só a gente somar aqui Somar essa coluninha aqui Perfeito Então aqui, a gente somou ali Vou colocar a amarelinha aqui Certo, agora chegou o x da questão A situação Bom, a situação A gente tem um texto aqui Deixa eu até apagar isso daqui Porque isso daqui a gente já fez A situação é isso daqui Novamente, a gente tem que fazer a leitura Para entender se é um teste lógico Como é que é esse teste lógico Então nós temos aqui Se a receita líquida for menor que mil Prejuízo total Então ele já me dá todas as características Que é um teste lógico Então vamos lá Se a receita líquida for menor que mil Ponto e vírgula Como é uma palavra Eu tenho que abrir E aspas Prejuízo Opa Prejuízo total Fecho aspas Ponto e vírgula Então eu terminei aqui a primeira condição Agora tem um outro C C é receita líquida Então se Abro parênteses A receita líquida For menor que cinco mil Ponto e vírgula Abro aspas Lucro médio Fecho aspas Ponto e vírgula Aí ele abre um outro C novamente Então se A receita Opa Parênteses A receita For Maior Que cinco mil Ponto e vírgula Abro aspas Lucro total Eu abri um, dois, três C's Eu fecho um, dois, três parênteses Tá aí Tá Certo Então tá aqui O resultado da função C Tá Lucro total Porque foi mais que Cinco mil Lucro total Porque foi mais de cinco mil Lucro médio Tá Porque foi mais Que mil reais E prejuízo total Porque foi menos que mil reais Certo Então essa é a resolutiva Desse segundo exercício Vamos pro terceiro exercício Esse daqui Também é facinho Não precisava Corrigir Porque a gente também fez Como Direcionamento de aula Mas vamos fazer junto aqui Tá Então eu tenho que fazer o total Igual soma Uma somatória Dos bimestres Fiz aqui Igual média Fazer a média dos bimestres E aqui eu quero saber Se a pessoa Ela tá Aprovado ou reprovado Se a média for Maior que sete Menor ou maior que sete Igual se Abro parênteses A média For maior ou igual a sete Ponto e vírgula Abro aspas Porque é uma palavra Aprovado Fecho aspas Ponto e vírgula Abro aspas de novo Escrevo Reprovado Fecho aspas Fecho parênteses Tá aí gente Fiz o primeiro E os demais Estão aqui Tá bom Tranquilo aí gente Alguma dúvida Alguma pergunta Deu pra ver a correção Aí gente Responda aí pra mim Por favor Deu pra ver a correção Dos exercícios Postem aí gente Pra poder saber Se tá tudo bem Certo Agora gente A gente vai ver O conteúdo novo Tá bom Agora pessoal A gente vai ver O conteúdo novo Tá Então são novas funções Só que essas funções Nos exercícios Que estão Criados lá pra vocês Eles vão ser feitos Por exemplo Junto com função C Que é o foco Da aula Tá bom Do nosso conteúdo Dessa semana O foco é função C Então a gente vai trabalhar Com algumas outras funções Dentro Da função C Tá bom Vamos lá então Ver agora Deixa eu ver se tem mais Alguém com alguma dúvida Ninguém com dúvida aí gente Posso começar o próximo item Então Podemos aí As novas funções Tá É importante que todo mundo Gente Anote Anota aí Num caderno Tá Essas funções aí Pra gente poder Fazer uma coisa bacana Uma aula legal aí Bora lá então Então vamos aqui Eu vou abrir aqui Uma planilha nova Tá Vou abrir uma planilhazinha nova Tá aqui aberta uma planilha nova Beleza então Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer Essas funções novas Bom A gente vai fazer A função E A função OU Tá A função E A função OU E Tinha mais uma função Deixa eu só pegar aqui Minha cópia Vou pegar Pegar minha cópia Já dei uma olhadinha na minha cópia Função C Função OU E função Conte .c Tá A gente vai trabalhar Essas três funções aqui Tá Certo Então vamos entender Anotem aí Tá gente Anotem Pra ficar muito mais claro Aí pra todo mundo Então função E OU E conte C Tá Bom Vamos entender O que a função E Ela faz Tá Vamos aqui Deixa eu abrir aqui Função E A função E Ela funciona Através de um argumento Tá Aonde É Um argumento Não Ela trabalha Com comparação De argumentos Tá Então por exemplo Nota E Frequência Bom Todo mundo sabe Que pra Você Não ser reprovado Na matéria Você precisa ter Nota No mínimo 7 Tá E precisa ter Frequência 90% Isso é regra Da escola Nota no mínimo 7 E frequência 90% Tá Se você tiver Essas duas Condições Tá Você está A Você está A A A A A A A A A Agora se você tiver Por exemplo Nota 6 E frequência 90% Você está Com uma das Condições Fora Então aqui Nesse caso Você está Reprovado Tá Bom Só que eu vou fazer isso Com a função E A função E Vai fazer Tá Essa análise Pra mim Então por exemplo Eu tenho lá o Ricardo Nome Opa Nome Tenho lá Média Tá E tenho a Frequência Então o Ricardo Ele tem lá Nota 7 E frequência 80 Eu quero saber Né Ah O status Dele Tá Então vamos lá Igual e Abro parênteses Percebam que ele me dá aqui Pra montar um teste lógico Tá Então Eu quero saber Se a média Dele É maior Ou igual A 7 Ponto e vírgula Tá E eu quero saber Se a frequência dele É maior Ou igual A 90% Se Esses dois argumentos Estiverem Corretos Ele vai me aparecer A palavra Verdadeiro Se um desses dois argumentos Não tiver Correto Ele vai me aparecer O valor Falso Tá bom Então ele me apareceu Falso Por que? Porque a frequência Não é 90 Se eu colocar 90 Aqui Ele vai me aparecer Ele vai me aparecer Verdadeiro Se eu mudar Aqui pra 5 Vai aparecer Falso Por que? Porque a função E O teste E Ele vai me retornar Verdadeiro Uma resposta Verdadeira Se as duas perguntas Que eu fiz Pra ele Forem Verdadeiras Estiverem Dentro Do consenso Dela Se não Estiver Já era Tá Ele vai dar Como falso Então alguma coisa Está errada Alguma coisa No caso Do boletim Aqui No caso Da média O Ricardo Vai ter que Correr atrás Tá bom Então essa É a analogia Da função E Tá Agora Nós temos A função OU Tá Nós temos A função OU O que Que a função OU faz? Por exemplo Seguindo o mesmo Exemplo Ele muda O modo De comparação Tá Pra função OU Basta Uma das duas Perguntas Estarem Corretas Tá Pra que o valor Dê Verdadeiro Tá Então por exemplo Igual OU A nota A média For maior Ou igual A 7 Mesma coisa Ponto Vírgula A frequência For maior Ou igual A 90 Nesse caso Aqui Do ou Da função Ou Basta Uma dessas Duas Perguntas Aqui Estarem Certas Pra que o valor Dê Verdadeiro Ó Deu Verdadeiro Então se eu Colocar 7 E 90 Dá Verdadeiro Se eu Colocar 6 E 90 Dá Verdadeiro Se eu Colocar 7 E 80 Vai dar Verdadeiro Agora se eu Colocar 7 E 6 Ele vai dar Falso Por que? Porque nenhuma Das duas Perguntas Nenhuma Das duas Perguntas Estão Corretas Tá E aí ele vai Dar A versão Falso Tudo bem Então a função E Os dois Argumentos As duas Perguntas Os dois Testes Lógicos Precisam Estar Corretos Com o que você Colocou na função Pra poder dar Verdadeiro E a função Ou Apenas um Dos argumentos Precisa Estar Correto Pra que o Valor Dê Verdadeiro Tá bom? Aí a gente Tem a função Conte C Conte Ponto C Tá A função Conte C Assim como o nome Já fala Conte Vem de Contagem Tá Contagem Em cima De alguma Coisa Então por exemplo Eu vou digitar Aqui De uma forma Pequena Tá Arroz Arroz Feijão Arroz Tá Então aqui Eu tenho Três palavras Arroz E um feijão Só que Imagine uma lista Grande Com mil Mil palavras Você não tem como Ficar contando Uma por uma Eu estou dando Esse exemplo Mas Vocês vão encontrar Exemplos como Saber se Uma pesquisa Quantos foram Homens Quantas foram Mulheres Tá Então A gente pode usar Ter outras Aplicações Então vamos lá Igual Conte Conte Ponto C Abro parênteses Vou selecionar O que eu quero Que ele conte Ponto e vírgula E vou colocar o critério O que eu quero Que ele procure No caso eu quero Que ele procure A palavra Arroz Certo Eu quero Que ele procure A palavra Arroz Tá Então ele vai Contar aqui Na coluna A Quantas vezes Aparece a palavra Arroz Apareceu Três Se eu mudar Aqui Apareceu Quatro Se eu mudar Aqui Batata Tá Ele vai mudar Aqui também Tá Vamos fazer mais um Feijão Também Mudou aqui Tudo bem Gente Então aqui A gente já Viu Mais três Funções Novas A função E Que retorna Verdadeiro Se todos os Argumentos Que eu perguntei Para ela Forem Verdadeiros Nós vimos a função OU Que vai me retornar Verdadeiro Se um dos Argumentos Que eu coloquei Dentro dela For verdadeiro E a função CONTE C Que serve Para fazer A contagem De algum Argumento Tá Bom Espero aí Gente Que vocês Tenham Achado Legal A revisão Da função C E que tenham Pego E anotado Essas três Novas funções Porque Lá na sala Google De hoje Os exercícios É o que Só vai ter Vai ter função C Vai ter função E Vai ter função OU Tá É Para vocês Poderem treinar Mais aí A leitura De vocês Do teste Lógico Certo E E E Obrigado.